A única pessoa que precisa entender é você. A vida melhora quando você para de presumir que sempre terá mais tempo depois. Seja proativo. Cada dia deve ser um passo adiante. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a esquecer é o mais feliz. Nenhuma coisa única resolverá todos os seus problemas. Nenhum objetivo, nenhuma conquista, nenhum relacionamento, ninguém jamais te consertará. Mostre respeito mesmo às pessoas que não o merecem. Não como um reflexo do caráter delas, mas como um reflexo do seu. Seja qual for a ação que você tome, vencer não é tudo. Mas você sempre vence se estiver satisfeito por ter feito o melhor que pôde. Encontre o seu porquê. O seu porquê é a base dos seus objetivos e dá significado às suas ações. Assumir a responsabilidade por todos os seus problemas alivia mais sofrimento do que cria. Seja quem você é e diga o que sente. Porque aqueles que se importam não importam e aqueles que importam não se importam. Quando você fala, apenas repete o que já sabe se ouvir, pode aprender algo. Nunca namore uma pessoa que você também não seria amigo. Quanto mais duras são as lições que você pode aprender vicariamente, em vez de através de sua própria experiência difícil, melhor. A maior aventura que você pode ter é viver a vida dos seus sonhos. Há coisas muito, muito melhores à frente do que aquelas que deixamos para trás. Coragem não é a ausência de medo, mas sim o julgamento de que algo é mais importante do que o medo. A vida lhe dá muitas chances de errar, o que significa que você tem exatamente a mesma quantidade de chances de acertar. Seu eu do futuro está observando você através das suas lembranças. A maneira mais comum das pessoas abdicarem de seu poder é pensando que não tem nenhum. Sua ferida não é sua culpa, mas sua cura é sua responsabilidade. Todos nós enfrentamos a escolha entre o que é certo e o que é fácil. A única pessoa destinada a se tornar é a pessoa que você decide ser. Aquele que teme que sofrer já está sofrendo porque teme. O problema é que, se você não arriscar nada, arrisca mais. Liberdade não vale a pena ter se não incluir a liberdade de cometer erros. No meio da dificuldade está a oportunidade. A felicidade não é algo pronto, vem das suas próprias ações. Há duas maneiras de fazer as coisas, certo e de novo. A única diferença entre obstáculos e degraus é como você os usa. Você está solitário não porque ninguém precisa de você, mas porque você se importa com quem está ao seu lado. Você não pode deixar seus fracassos definirem você. Tem que deixá-los te ensinar. Enquanto uma palavra permanecer não dita, você é seu mestre. Depois de dita, você é seu escravo. Somos sábios não pela lembrança do nosso passado, mas pela responsabilidade com o nosso futuro. Faça o que você sente em seu coração ser o certo, pois você será criticado de qualquer maneira. Nem todas as tempestades vêm para perturbar sua vida. Algumas vêm para limpar o seu caminho. Muitas vezes não são as montanhas à frente que te cansam, mas o pequeno seixo no seu sapato. Todos nós amamos a nós mesmos mais do que a qualquer outra pessoa, mas nos importamos mais com a opinião deles do que com a nossa. O conhecimento lhe dará poder, mas o caráter, respeito. Às vezes, um dia muda tudo. Às vezes, anos não mudam nada. Não diga ao seu amigo o que seu inimigo não deveria saber. Obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos dos seus objetivos. Deixar ir significa perceber que algumas pessoas fazem parte da sua história. Mas não do seu destino. A descoberta consiste em ver o que todo mundo viu e pensar no que ninguém pensou. Você está sempre a uma decisão de uma vida totalmente diferente. A má notícia é que o tempo voa. A boa é que você é o piloto. Só aqueles que arriscam ir longe demais podem descobrir o quão longe podem ir. Pare de procurar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu. A única maneira de ter um amigo é ser um. Nada diminui a ansiedade mais rápido do que a ação. Obrigado por assistir.